3. O Marquês de Rabicó Os Sete Leitõezinhos Eram sete leitõezinhos. Bem sei que sete é conta de mentiroso, mas eram mesmo sete, todos ruivos, com manchas brancas pelo corpo. Quando a mamãe deles saía a passeio, os sete leitõezinhos acompanhavam na infila. O tempo foi passando e os leitões foram crescendo e à medida que iam crescendo, iam entrando... Para a escola, já sei! Sim, para a escola do forno. Que horror! Pois é verdade, vida de leitão no sítio do Picapau Amarelo não é das mais invejáveis. Está o lindo animalzinho brincando no terreiro, feliz, gordo como uma bola. Dona Benta olha e diz... Tia Anastácia, a prima do doca vem jantar hoje aqui. Acho bom pegar aquele um e aponta para o coitado. A negra vai ao paiol, toma uma espiga de milho e grita no terreiro. Tic, 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 tic E pode o coitadinho espernear e berrar quanto queira. Não tem remédio. Vai arrastado para a cozinha, onde é assassinado com uma faca de ponta. E se fosse só isso? Depois de assassinado, é pelado com água fervendo, é destripado, temperado e, afinal, assado ao forno. Na hora do jantar, reaparece na mesa, mas muito diferente do que era. Vem num grande prato, rodeado de rodelas de limão, com um ovo cozido na boca. E ninguém lamenta a sorte do coitadinho. Todos tratam mais é de cortar o seu pedaço e comê-lo gulosamente, dizendo E ainda por cima, lambem os beiços dos malvados. Foi esse o triste destino daquela irmandade de sete leitões. Da irmandade inteira, menos um. O Rabicó, assim chamado porque só possuía um toquinho de cauda. Rabicó salvou-se porque Narizinho costumava brincar com ele, desde bem pequenininho, e acabaram amigos. Fique sossegado que não deixo ela te assassinar, tinha lhe dito a menina. Ela, sem mais nada, queria dizer Tia Anastácia. Uma tarde Narizinho ouviu Dona Benta dizer à preta, Amanhã, dia dos anos de Pedrinho, temos de dar um jantareco melhor. Há ainda algum leitão no ponto? Só Rabicó, senha. Mas esse Narizinho não quer que mate. É o Ai Jesus dela. Sim, mas você dá um jeito. Mata escondido, sabe? E piscou para a negra. As duas velhas eram danadas. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros. Trazendo vida a seus livros.